Oi pessoal, acabou de sair um texto novo aqui no blog da Codeminer42, The Miners, o blog de engenharia da Codeminer, chamando, quer dizer, o texto se chama Exploring Lean 4, Explorando Lean 4, escrito por Sofia Rodrigues. Então ela começa assim, como um entusiasta da tecnologia, eu sempre me interessei em conceitos novos que novas linguagens de programação podem nos fornecer. Minha curiosidade geralmente me levou em territórios desconhecidos, que continuam inexplorados para a maioria das pessoas desenvolvedoras. Lean 4 é um dessas tecnologias mais inexploradas que traz novas características e técnicas ao desenvolvimento de aplicações específicas. Nesse post eu vou levar você na minha jornada de descobrir Lean 4, começando de como eu comecei a aprendê-lo, ou aprendê-la, né, a Lean 4, e todos os desafios e características legais que a programação puramente funcional nos ensina. O que é Lean 4? Lean 4 é uma linguagem de programação funcional nova e pura, né, puramente funcional, linguagem de programação puramente funcional, para matemáticos provarem teoremas. Então isso aqui é um ponto importante porque de fato esse foi o objetivo inicial, mas o pessoal quer mais, né, quer que a Lean seja usada por desenvolvedores de software mesmo. Porém, a capacidade de Lean 4 se estende bem além do universo da matemática. É uma linguagem poderosa e versátil que tem tipos os dependentes, macros, fbip, o que é fbip? Fbip in Programming Languages, não sei o que é fbip, fbip, talvez fbip? Deixa eu pausar aqui e eu vou perguntar para a criadora desse post aqui. A criadora desse post é a Sophia Algebraic, Sophia aqui no Twitter, eu perguntei o que é fbip, mas eu acabei achando aqui, ahn, eu pego que não fui aqui, foi no tweet, mas eu coloquei no Twitter fbip, Functional, Functional but in Place, where Functional Code é uma otimização onde o código funcional é traduzido para atualizações destrutivas mais debaixo dos panos, debaixo do capô, quando possível. Então, isso é uma pessoa que tá falando justamente do Lean 4, uma apresentação que ele fez em, quer dizer, ele não, o Léo de Moura, né, o criador do Lean 4 fez em agosto de 2022, quer dizer, não sei se a apresentação é de agosto, mas, enfim, vamos continuar lá com o texto da Sophia. Então, tipos dependentes, macros, Functional but in Place e muitas características robustas para muitas aplicações. Meu background. Eu comecei minha jornada no Lean 4 com um background técnico extensivo em várias linguagens de programação, incluindo Haskell e Idris. Minha experiência anterior serviu como uma fundação forte, me permitindo transicionar entre as linguagens rapidamente. Porém, é essencial reconhecer que minha jornada em programação nunca foi tão macia. A primeira linguagem de programação tipada dependentemente, dá para traduzir isso dessa forma, com tipos dependentes que eu tentei aprender, foi Idris, que é baseada em Haskell e foi uma experiência bem desafiadora. A fonte inicial de frustração foi sua sintaxe, que divergia significativamente de qualquer outra linguagem de programação que eu tinha encontrado anteriormente. Por exemplo, aviso, você não precisa entender isso agora, ok? Int or string, bool type, int or string true, int or string false, int, é, não, não entendi mesmo. À primeira vista, o código parece uma bagunça e eu não estava certa que esse bloco de, orientado, esse bloco de código orientado, orientado, horizontalmente, do que esse bloco de código orientado horizontalmente está tentando dizer. Determinada a descobrir mais sobre a linguagem, eu perguntei a pessoas, num servidor de discord público, por programação funcional. Não, me confundi aqui. Eu perguntei a pessoas, num servidor de discord público, para programação funcional, sobre isso. Logo, eu fiz um amigo chamado, vou usar o pronome, vou usar no masculino pelo nome, porque eu me sou masculino, mas se estiver errado, Heitor. Fiz um amigo chamado Heitor, que não sabia nada sobre Idris, mas ele estava trabalhando com Haskell numa empresa chamada Serocel. Já ouvi falar dessa empresa Serocel, de vez em quando eles fazem coisas com, com Elixir, né? Já ouvi falar, patrocina, eventos de Elixir, mas ok. Ele me guiou, na minha jornada, através dessa linguagem incrível, chamada Haskell, usando um livro carinhosamente referido como o livro púrpura, roxo de Haskell. Haskell Programming from First Principles. Depois de horas aprendendo Haskell, eu descobri o conceito de um casamento de padrões, em estilo equacional, que lembra o estilo de Elixir de fazer o mesmo. Isto é, invert frases, extreme string, yeah, no, no. É? É, isso aqui tá me parecendo que tá sendo definida uma função chamada invert phrase, tem um tipo aqui, algo desnecessário, mas que, ok, é, só pra dizer, olha, o argumento de entrada é string. Se ela for yeah, ela vai retornar no. Se ela for no, ela vai retornar yeah. Eu não gosto quando o igual é usado desse jeito, mas, enfim, é assim que se usa na matemática, né? f de x igual a, f de 3 igual a 5, então tá definindo a função invert phrase, jóia. E se receber qualquer outra coisa, desde que seja string, ele vai retornar uma interrogação. Isso corresponde a algo como isso em javascript, então já é a terceira, não, peraí, ela falou aqui de várias linguagens, né? Já apareceu o código de Haskell, código agora de javascript, ok, seja isso aqui, se o x for isso, retorna isso, isso é, é interessante, né? Porque, talvez por um matemático, esse código de cima pareça mais natural, mas, pra quem, como eu, não é um matemático, mas tem experiência com diversas linguagens de programação, isso aqui é mais explícito, né? Como eu comecei a aprender mais sobre este padrão, aquele pedaço de código em, ah, então, ah, entendi agora, né? Então, isso aqui tá definindo uma função chamada interstring, que recebe um booleano e retorna um tipo. Se ele receber true, ele retorna int, se ele receber false, ele retorna string. Vamos ver se é isso. A medida que eu comecei a aprender mais sobre este padrão, este pedaço de código em Idris, no exemplo anterior, começou a fazer sentido totalmente. Como vimos, ele essencialmente diz que, se o primeiro argumento, que é do tipo booleano, lógico, for true, ou é, for avaliado para true, então ele retorna o tipo. Então, o tipo é um cidadão de primeira classe em Haskell, é isso? Ele retorna o tipo int. Sim, em Idris, ah, olha, aqui ela continua. Sim, em Idris, como é que é Idris ou Idris? Vou chamar Idris. Tipos podem ser manipulados como cidadãos de primeira classe. Legal. Inversamente, se o argumento for avaliado para false, ele retorna o tipo string. Legal. Esta característica rapidamente se tornou uma das minhas favoritas. primariamente devido às incríveis possibilidades que ela liberta. Vamos falar de liberta aqui. Lean 4 tem uma série de similaridades, ou um par de similaridades, com TypeScript. Mais outra linguagem aqui. Uma vez que TypeScript é uma linguagem com um sistema de tipos pretty powerful. Bastante poderoso, razoavelmente poderoso. Como é que eu traduzo pretty powerful? Sistema de tipos bastante poderoso, que permite que nós façamos computações, parsers, analisadores sintáticos, e muitas outras coisas no nível de tipos da aplicação. Porém, diferentemente de Lean 4, TypeScript tem uma série de problemas de unsoundness. Soundness é correção, não é isso? Unsoundness é a característica de não estar correto, não ter corretude. Acho que não... Soundness é correção, não corretude. Alguns traduzem para corretude. Mas ok, TypeScript tem esses problemas aqui de unsoundness que levariam a provas de... Como é que a gente traduz esse statement? De afirmações falsas. Fazendo com que ele não seja adequado para prova de teoremas. Então, se você consegue provar uma coisa que é falsa em TypeScript, não é legal para prova de teoremas, porque você não pode provar um teorema que seja falso e você consegue uma demonstração dele. Apesar disso, podemos dizer que TypeScript tem um certo tipo de tipos dependentes, dependent types, que são os blocos de construção da prova de teoremas em algumas linguagens como Agda, Coq e Lean 4. Isto é... Ah, isso aqui deve ser... Deve ser TypeScript, né? Então, aqui está sendo definido o tipo, chamado EnterString, onde ele recebe alguma coisa que estende boolean. Se esse t estender true, ele retorna o number, se não, retorna o string. E aqui está definindo uma constante, que se chama... É, não consigo entender isso aqui, porque o que é que está sendo dito aqui? String é uma variável, uma constante... Aqui, o EnterStringFalse vai retornar String. É isso? É o tipo que está sendo retornado aqui? A minha avaliação inicial é que isso aqui é uma coisa muito feia, né? Mas, claro, isso deve ser um exemplo para você entender o conceito e não usar na prática, porque você tem alguma coisa que... Ah, se eu colocar true é um índice, se eu colocar false é um string. E aí, outra confusão aqui para mim, porque aqui é number. Então, EnterStringTrue vai retornar number. Number é igual a um. Number é o nome da variável ou é o tipo? Ou é int que é a variável? É, talvez se eu olhasse alguma coisa de TypeScript, eu entenderia, mas eu não quero fazer isso agora. Nós podemos também fazer o tipo genérico depender do valor de um parâmetro, como no seguinte caso aqui. Type or String... Ok... Do some stuff... Ah, aqui ele está dizendo que ele vai receber um valor, vai colocar em... Então, isso quer dizer o quê? Que em JavaScript... O E aqui é como se fosse uma variável? Então... E o que vem antes é o tipo? Isso aqui é um value. Int number... Aqui é o number do some stuff true. Então, se eu chamar do some stuff true, ele vai colocar o true aqui no lugar do E. E aqui, colocando o true aqui, ele vai retornar number. Ah, não, não. Não. É o ponto... Aqui ele está definindo o tipo. Então, se eu coloco true, Isso aqui vai ser trocado por number, isso quer dizer que ele vai retornar number. E, dependendo do valor, se o valor for true, é que o valor aqui vai ser usado para duas coisas. Uma para definir se ele retornar number. Uma para definir se ele retorna um ou hello, e outra para definir o tipo do que ele retorna. Novamente, é um código pale, mas que mostra a possibilidade do que dá para fazer com esse tipo genérico, dependendo do valor de um parâmetro. Esse exemplo mostra como podemos expressar o mesmo código mostrado antes, mas em TypeScript. Há um punhado de similaridades entre esse exemplo e o exemplo do Idris, mas um problema notável é que int or string aqui tem um tipo que recebe t. E, em lin4, é simplesmente uma função que retorna um tipo como cidadão de primeira classe. int or string tem um tipo que recebe t em lin4, é simplesmente uma função que retorna um tipo como cidadão de primeira classe. classe, como valor de primeira classe. Não, espera aí. Está dizendo que isso aqui é lin4? Eu tenho entendido que era Idris. Ah, eu me confundi. Não, isso aqui é lin4 mesmo. É, então, provavelmente quem está assistindo estava mais atento do que eu, mais atenta e percebeu que errei. Então, isso aqui é o código já lin4, um código feio, mas que mostra as possibilidades. Lembrando, quando eu falo código feio, código feio na minha opinião, para outras pessoas pode ser que seja lindo. Mas, voltando aqui, ok. Então, sim, claro, melhor em lin, nesse aspecto, porque você não precisa ter um tipo lá. Não precisa ter esse aqui, t extends, e extends, já vai direto, né? Um exemplo de destaque é a função printf, que é desfiadora para dar um tipo numa linguagem mainstream, uma linguagem geral assim, como c. para fazer, sem forçar o compilador a ter coisas hardcoded, difícil traduzir hardcoded, né? Para fazê-la funcionar. Agora, em idris, porém, isso pode ser obtido criando uma função que, dado um string, gera um tipo. Então, no fim das contas, era idris mesmo. Eu estou... Desculpa, Sofia, eu... Aqui você está falando que é idris, aqui você está falando que é lin4, eu estou sem saber aqui o que é lin4. Talvez se você colocar aqui em algum lugar, embaixo do código, lin4 code, typescript code, ajuda a gente a entender. Eu não conheço idris, então não sei. Em idris, porém, isso pode ser obtido uma função que, dado um string, gera um tipo, isto é. Isso aqui compila, isso aqui compila, e aqui tem um erro de tipo. Dado um string, gera um tipo. Em idris, porém, isso pode ser obtido criando uma função que, dado um string, gera um tipo. Não entendi aqui o que você quis dizer. D... É, aqui está dizendo que vai esperar um número. Aí eu passo um string aqui, dá erro. Aqui está dizendo que ele está esperando um número mais outro número. Está certo. Um string mais um número de ponto flutuante, dá certo. Mas, onde é que você está falando da função que gera um tipo? Qual é a função que gera um tipo? Printf? Ou é esse percento? Qual é a função que gera um tipo? Não entendi. Desbloqueando o poder das mônadas. Mais tarde, eu fui introduzido ao conceito de mônadas. Naquela época, eu tentei entender a frase críptica. Uma mônada é apenas um monóide na categoria dos endofuntores. Será que eu traduzi certo? O que eu ainda não entendo até hoje. Porém, depois de muita prática com muitos tipos de mônada, eu consegui a intuição para fazê-la, pelo menos num contexto de programação. Esta revelação marcou um dos conceitos mais deslumbrantes que eu já encontrei, abrindo portas para muitas possibilidades. Ela me dá o poder, as mônadas me dão o poder para fazer, criar linguagens de domínio específico com fluxos de controle não convencionais, como uma mônada debug capaz de fazer viagem no tempo, await async, operações como o unix-pipe e mesmo algum tipo de injeção de dependência. Tudo isso sob um pedaço conveniente de sintaxe que é a notação do. Isto é... Então... Isso aqui, pelo que eu estou entendendo... É, ela explicou aqui. É a mônada maybe em Haskell. Option equals do A do A, B do C... Não, B do B, C do C, pure A, B, C. Entendi nada aqui o que está aqui. Neste exemplo, nós exploramos a mônada maybe em Haskell. Maybe é talvez em inglês. A mônada maybe é um construto poderoso que enriquece nossa habilidade de representar a presença ou ausência de um valor, como no. Por exemplo, um maybe int pode ser apenas just or nothing. Porém, podemos usá-lo em formas estranhas através da notação do. Do. É, continuo não entendendo. Neste trecho de código, nós mostramos um caso estranho para o maybe. If do A do B do C, todos têm o tipo maybe int. Se todos tiverem o tipo maybe int, nossas operações monádicas se tornam particularmente interessantes. Quando usamos o operador set para a esquerda para extrair valores dele dentro do just, se qualquer um deles acontece de ser nothing, nada, a expressão inteira colapsa graciosamente em nothing. Por exemplo, com do A, just one. Do B, just two. Do C, just three. Nós obtemos A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. E os resultados, e o resultado é a soma desses valores. Porém, se mesmo uma das três funções retornar nada, a computação para imediatamente e a expressão inteira se torna nada. Esse comportamento oferece uma boa, uma forma boa e precisa, de controlar coisas que são exigidas para rodar alguma outra computação. Então, não sei se eu entendo direito, mas isso quer dizer o quê? Que ele vai fazer essas três coisas aqui. Se der problema em alguma das três, não faz nada. Se não der... Não é que ele não faz nada, ele retorna nothing. Mas o que é nothing? É um valor ou um tipo? Se der certo isso aqui, ele retorna A mais B mais C. Será que é isso? Um exemplo prático da monada maybe é em gerenciar variáveis de ambiente exigidas, como ilustrado no seguinte trecho de código. GetHostInPort equals do. Então, você tenta pegar do ambiente a variável host, e essa função retorna maybeString, mas com a seta podemos conseguir a string de dentro, from the inside. Não, acho que não teria um s aqui, né? From the inside. Podemos pegar aqui a porta, se der tudo certo, chama config com host e port. Neste trecho de código, não podemos começar a aplicação sem o host e a porta, se um deles for nothing no ambiente. Então, a função getHostPort completa vai retornar nothing se não conseguir um desses dados aqui, né? De outra forma, vai retornar algo como maybe config blá blá blá. Por que vai retornar um maybe? Com a configuração inteira. Podemos usar esse valor nothing para renderizar algum aviso para o usuário ou para usar como default um estado pré-definido. É, vejam, esse texto todo aqui, ele espera de você uma série de conhecimentos que eu particularmente não tenho. Então, eu não sei o que é que é o nothing, não sei como é que esse maybe vai se comportar. Vamos continuar aqui, std in pipe. Aí agora, novamente, eu estou em dúvida, isso aqui continua sendo Haskell. std in pipe, put str, escreve isso aqui. Consegue uma linha da entrada, a pessoa digita. std in pipe. Uses the yield function that pauses this pipe and sends the res value to another pipe. std in pipe, makes an infinite loop. std out pipe. std in 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 pipe. Então o que ele está dizendo é que ele vai ficar aqui esperando a pessoa digitar, sempre que a pessoa digitar, ele manda para quem quer que esteja esperando, nesse caso aqui vai ser o stdoutpipe, o stdoutpipe vai ficar esperando, quando ele receber, escreve na tela e faz um loop infinito, então eu estou entendendo aqui pensando assim com cabeça de Elixir e Erlang, isso aqui são dois processos, stdoutpipe, e aqui eu estou dizendo mais ou menos de uma forma realmente bem sintética comparado ao que a gente faria em Elixir e Erlang, como esses dois processos se comunicam, é porque parece ser uma abstração mais simples do que o processo, ok, não sei se entendi, mas vamos continuar. Essa jornada, através do Haskell, me tomou quase seis meses, é, faz sentido, não é trivial, durante os quais eu também aprendi um pouco, não, bastante sobre Idris, eu embarquei em vários projetos, incluindo a criação de uma linguagem chamada Yurei, que implementa o algoritmo W, um DOM virtual chamado Maca e contribuições para o pacote principal, gerenciador do pacote principal e uma biblioteca de GL. O que que é GL? É, faltou isso aí também. Transicionando, então vejam, tudo isso aqui da Sofia foi só falando da experiência dela com Idris, Idris, Haskell, Monadas. Agora que a gente vai falar de LIM4, transicionando de Idris para LIM4. Depois de alguns desapontamentos, tá certo, desapontamentos? Com a comunidade Idris, Idris, hum, isso é interessante para mim que pesquiso comunidades. Disappointments with the Idris community. E o estado do gerenciador de pacotes, que dias depois de ter sido escolhido como o principal gerenciador de pacotes, ficou pausado porque o autor estava focando num doutorado, é interessante porque isso me lembra de uma palestra que eu assisti, quer dizer, ainda estou assistindo hoje, do criador de ALM, quer dizer, é uma linguagem que tem muito a ver com pesquisa, com pessoas fazendo doutorado, com pesquisadores, é isso que eu estou entendendo que é o Idris. Porque o autor estava focando no doutorado, eu comecei a me mover para outras linguagens e LIM4 foi uma delas. LIM4 ofereceu várias vantagens não encontradas em outras linguagens de provadores de teoremas, incluindo um foco na perspectiva do programador. Hum, legal. Eu queria ter um daqueles softwares que fazem highlight, mas eu não... Depois eu coloco aqui. Em oposição a apenas se preocupar com os matemáticos. Um coletor de lixo revolucionário que permite que programas funcionais façam, tenham uma performance de linguagens imperativas e usa puramente construções mutáveis e táticas que não estão presentes em linguagens como Idris, Agda e Kind. A transição entre Idris e LIM4 revelou diferenças significativas entre essas duas. A distinção primária foi que LIM4 introduzia o conceito de Function Batting Place, função mais um lugar, oferecendo uma nova abordagem para a programação funcional. Curiosidade, isso é uma contribuição de LIM4 ou já existia? Talvez seja uma coisa para perguntar para o Leonardo de Moura. Em contraste, Idris tem tipos quantitativos que servem um propósito similar de acompanhar onde o tipo foi usado ou não, acompanhar onde o tipo foi usado ou não, exatamente uma vez. Ok, Idris tem mais isso aqui de tipos. Considere o código abaixo, que mostra a criação de um array. Em Idris deveria ser usado exatamente uma vez, então esse código nos daria um erro dizendo que array é usado duas vezes. O objetivo disto é acompanhar quando o array é compartilhado, se é usado exatamente uma vez em tempo de compilação, então é seguro modificá-lo. E você vai ter o mesmo comportamento toda vez. Em contraste, LIM4 vai copiar um dos arrays com a operação de push, de empurrar, de complexidade ON. Ok, copiar um array é ON em geral, né? Enquanto que a outra operação de push vai potencialmente rodar em tempo constante. Como assim? Esses representam duas formas diferentes de usar mutabilidade enquanto se mantém uma abordagem puramente funcional. Então, cria o array. Array recebe new array. Array 1 é o push array 1. Array 2 é o push array 2. Pure. Não entendi nada aqui. Quer dizer, quase nada. Enquanto Idris tem inspiração de Haskell, LIM4 exibe uma sintaxe como linguagens de ML. ML aí não é de machine learning, não é que tem a linguagem ML, né? Linguagens no estilo de ML como o QML. A diferença é significativa para mim, pois a sintaxe de LIM4 contém vários açúcares sintáticos para as coisas usuais que nós fazemos em programação funcional, em linguagem de programação funcional. Abaixo temos um exemplo de código em LIM4. DFA int 2. Então, aqui eu estou entendendo que está definindo uma função A, que é do tipo... Não, uma função não. Uma variável nesse caso aqui. É porque, no caso, uma constante, uma função de aridade zero vai ser uma constante. Então, o A é do tipo int e retorna 2. O not, ele recebe o tipo bool, retorna bool. Se ele receber true, retorna falso. Se receber falso, retorna true. Em Idris, o código equivalente seria esse aqui. Aí, ele fala que... Isso é interessante. Em LIM4 não há necessidade de repetir os nomes de variáveis. Posso usar simplesmente um pipe. É, em LX também você teria que repetir o nome da função. Mas ok, no LX não está na história. De fato, a sintaxe do LIM4 é mais concisa. Mas você pode, se você quiser repetir, para deixar mais claro... Pergunta aí que fica. Vale a pena notar que, mesmo quando o Idris tem um LSP... O que é o LSP? É o Language Server Protocol, né? Quer dizer, o que ele está dizendo é que tem um LSP no Idris. Mas não é tão bom quanto a extensão de LIM4 para o Visual Studio Code. A extensão do LIM4 oferece características... É, aí é uma comparação, assim... O LIM4 foi desenvolvido pelo Leonardo de Moura, trabalhando na Microsoft. A Microsoft é quem faz o Visual Studio Code. Obviamente, não só por isso, mas essa talvez seja uma razão. A extensão do LIM4 oferece características como... Computações in-line. Widgets, né? Para provas visuais. Mas relatos de erros melhorados... E numerosas outras capacidades que um LSP simples não oferece. Apesar de ser instável... A extensão do LIM4 é uma das mais impressionantes peças de ferramental que eu já vi. Intrigada pelo potencial do LIM4, eu embarquei em uma nova jornada... Descobrindo novas formas de usar essas incríveis características... De uma forma divertida. No final, o que realmente acelerou o meu aprendizado foi projetos mão na massa. Eu tentei fazer alguns projetos envolvendo geradores de parser... Que me ensinaram consideravelmente sobre a metaprogramação em LIM4. Eu também li livros sobre máquinas de autômatos finitos... E tentei escrever as provas em LIM4, o que me ensinou bastante sobre táticas. Aqui, isso aqui é o teorema de autômatos finitos não determinísticos, é isso? É uma coisa engraçada de LIM4, são esses caracteres aqui que os matemáticos usam. Mas ok, isso aqui, pelo que eu estou entendendo, é um teorema. Então, não é um programa, mas é a característica de LIM4, isso aqui pode estar no seu programa. Aqui está uma prova sobre um autômatos finitos não determinísticos, não aceitar entradas quando está vazio. Contradiction, introdução, simplificação, reescrita, introdução, suposição, aplicar, uma regra de eliminação, introduzir uma variável x2 aqui, simplifico isso aqui. Além das coisas formais, continuando aqui, eu aprendi como usar... Essa é a parte interessante do aprendizado dela. Eu aprendi como usar a LIM4 em coisas práticas, como uma resposta HTTP, HTTP response, que apenas nos permite retornar um conjunto de códigos de status, como em... SomeRootResponse. Então, aqui está dizendo... Será que isso aqui é o tipo de retorno? Ou ele retorna ok, ou not found. Esse exemplo compila. Esse exemplo não compila porque o badGataway is not in the list specified in the response type. Ah, sim. Eu acho que... Então, eu acho que response, response status. Então, no caso, ou eu retorno o response ponto ok, ou eu retorno o response not found. Não posso retornar o response ponto badGataway. Usando o LIM4 em cenários práticos como esse, usar LIM4 em cenários práticos como esse, me deu um sentido de accomplishment, de alcançar as coisas, de... E demonstrou sua utilidade além dos exercícios teóricos. No evento chamado Rinha de Backend, eu usei o LIM4 para fazer um servidor de HTTP em um cliente Postgres e eu precisava lidar com vários bindings nativos e como as coisas funcionavam debaixo do capô, debaixo dos panos. Olha, ela teve que ler o código do compilador. Chegando aos dias atuais, eu estou pensando bastante sobre manter algumas bibliotecas de HTTP para o LIM4 enquanto ele chega em uma release estável. Fica a dica aí, o Leonardo de Moura e mais outras pessoas lançaram uma fundação do... é a FRO, né? Deixa eu ver aqui. LIMFRO. Focus Research Organization. Será que não dá para conseguir verba para fazer isso aí? Não sei se você está fazendo graduação, se pretende fazer mestrado, mas talvez manter essas bibliotecas seja um trabalho que a fundação possa patrocinar. Os desafios de aprender LIM4. LIM4 se destaca como meu provador de teoremas preferido, oferecendo que ele é um provador de teorema, mas ele não prova sozinho, né? Ele é... como é que a gente fala mesmo? É, não lembro mais o termo, mas é interativo. Eu acho que esse é o termo. Opa, não. Quer dizer, você tem que... você prova... Prova... É, não está errado dizer que é um provador de teorema, mas só querendo dizer que você, para provar o teorema, você não se mente, ó, eu quero que você prove o teorema. Se vira aí. Não. Você vai fazendo as coisas, aí você, ó, prova esse pedacinho aqui, porque esse aqui é trivial. Aí ele faz. Oferecendo uma mistura única entre características comuns de linguagens e características inovadoras, como tipos dependentes. Porém, atualmente, tem um conjunto de desafios. Um desafio notável é a instabilidade do servidor de linguagem, lá do protocolo de servidor de linguagem, Language Server Protocol, o que pode levar a quebras. Adicionalmente, a linguagem do LIM4 e a biblioteca padrão do LIM4 são instáveis e mudam bastante para fazer com que ela fique adequada para o compilador. LIM4 é uma grande escolha se você está tentando aprender conceitos inovadores, mas vem com um conjunto de desafios. Se você está querendo aprender LIM4, eu recomendo este livro. Deixa eu só abrir todos os links que ela colocou aqui. Vamos ver. Então, esse aqui é o livro Functional Programming in LIM. Não sabia da existência desse livro aqui. Ou será que eu sabia e não estou lembrado aqui? Foi o que eu segui aqui? Não lembro. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, mas eu fiz só o comecinho mesmo. Aqui é um artigo sobre Idris 2. Aqui é um artigo sobre Perseus, um algoritmo para contagem precisa de referências com reuso e especialização. Esse aqui é o mesmo link, né? Eu acho que ela só repetiu aqui o mesmo link. Enfim, muito bom esse texto aqui da Sofia. Muita coisa que você pode fazer a partir deste texto. E aí fica a cargo de vocês, se vocês quiserem se aprofundar em LIM4. Eu tenho aqui no meu canal uma entrevista com Leonardo de Moura, em português, sobre não só LIM, mas vários outros assuntos. O podcast Type Theory for All. Acabou de publicar uma entrevista, por sinal, agora eu lembrei que comecei a escutar e parei. Ué, cadê? Eu acho que não está na página. Ah não, está aqui. Estava lá em cima. É que eu fui olhar aqui embaixo, mas tem que ter olhado aqui em cima. Então, essa aqui é a página do... Eu vou colocar aqui o link para a página do episódio. Z3 Zilin, a jornada espiritual. Então, o criador desse podcast, que é o Pedro Abreu, que é estudante de doutorado lá na Universidade de Purdue. Purdue, será que é assim que fala? E é brasileiro. Tanto é que ele começa o podcast dele falando alguma coisa em brasileiro. E lhe disse aqui. Não satisfeito com implementar um dos mais populares provadores de teoremas automatizados, o Z3. Então, veja, é outra categoria. Eu acho que ele explica logo no comecinho, que foi a parte que eu escutei. Ó, o Z3 é completamente automatizado. Você diz, ó, quero provar esse teorema. Se vira. E ele vai lá e faz. O Léo de Moura, ele teve a coragem de enfrentar outro problema extremamente difícil no nosso campo e implementou um novo provador de teorema interativo do zero, chamado Lin. Então, neste episódio, ele mergulha, nós mergulhamos na mente e na filosofia deste homem. Então, é isso. Eu acho que é o suficiente para hoje. Deixa eu voltar aqui para o post da Sofia. Eu acho difícil que esse vídeo aqui tenha público suficiente para mais do que 10 visualizações. Mas é isso. Muito obrigado a todos e a todas que ficaram até o fim. Um grande abraço e até a próxima.